Em comemoração ao Dia das Crianças, 4 mil brinquedos produzidos por detentos de Minas Gerais foram distribuídos. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais celebrou o Dia das Crianças com a distribuição de mais de 4 mil brinquedos fabricados por detentos. A iniciativa foi do presídio de Itanjubá, no sul de Minas, um dos pioneiros da ação. Presente em várias unidades prisionais, envolve a produção de brinquedos como bonecas e jogos pedagógicos. Projetos como Boneca de Pano e Fábrica da Alegria mobilizaram os presos utilizando materiais doados e reciclados. A ação busca promover a ressocialização e fortalecer a conexão entre o sistema prisional e a sociedade. Em várias regiões, eventos e parcerias ampliaram o alcance das doações, beneficiando crianças em situação de vulnerabilidade e incentivando a remissão de penas para os participantes. Aproximadamente 4 mil brinquedos foram distribuídos.